E aí, cão barata do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PES 2017 e a nossa Master League. E hoje não é com o Corinthians, hoje é com a seleção, cara. A gente tem aqui jogos com a seleção brasileira pra fazer, vamos lá. São dois grandes jogos, vocês vão participar hoje, mano. Vocês vão assistir hoje um episódio muito louco, porque tem jogo contra a Espanha, tem jogo contra a Inglaterra, só jogão. A Espanha tá aqui, ó, na primeira posição das classificações das seleções. A Inglaterra tá entre as oito ali. Beleza, mano, vamos lá pro jogo, então. Eu fiz a minha convocação, se você não viu, dá uma olhada nos episódios passados, mas vocês vão ver agora também aqui, né. Só se você realmente não assistiu os episódios passados, vai lá dar uma olhadinha. Bom, tá aqui os uniformes, vamos ver os uniformes da seleção Espanha. Legal, hein, mas eu prefiro o primeiro aqui mesmo. O Brasil tá só com dois aqui, o azulzinho tranquilo e o amarelinho de Buenas, né. Eu acho que esse uniforme amarelo da seleção feio, cara. Na moral, eu acho feio, agora o azul eu acho top, mas esse amarelo eu acho muito feio, né. Vamos lá, eu vou carregar aqui uma posição que eu jogo no Corinthians, pra gente ver como é que a seleção vai se sair. Tem aqui no gol, deixa eu só baixar um pouco o volume, mano, quase tô nos meus ouvidos aqui no fone, beleza. Diego Alves, Marquinhos. A galera reclamou muito que o Thiago Silva tava no banco. Tá bom, deixa o Thiago Silva titular hoje, vamos ver. Calma, mano, eu peço calma pra vocês. A molecada fala, me xinga quando eu não coloco um determinado jogador. Pera, a gente tá nos primeiros jogos de seleção, eu vou dar chance pra todo mundo, mas é um de cada vez. Não tem como eu colocar todo mundo uma vez. São só 11 que jogam, então eu quero testar todo mundo. Então se, de repente, eu não coloco o Thiago Silva, ou não coloco o Marquinhos, ou não coloco o Miranda, calma, velho. Eu vou colocar todo mundo, beleza? Mas é um de cada vez. Então eu peço pra vocês paciência na hora de assistir, mano. Eu quero a opinião de vocês aí sim, mas porém, sem xingamento, com respeito, tipo, não adianta me xingar, mano. Eu não vou ver seu comentário. Se você me xinga, seu comentário automaticamente é excluído, porque ele tem um filtro no YouTube. Eu coloquei o filtro do YouTube aqui, que dependendo de quando você coloca um palavrão, ou me xinga de alguma coisa determinada, eu acabo nem vendo. Ninguém vê seu comentário, só você, mas ninguém vê. Então não adianta você ficar me xingando aí, beleza? Com calma, eu vou dar chance pra todo mundo, esperem, deixem a opinião de vocês, quem que vocês acham que deve jogar aqui, que eu não tô dando chance, mas com educação. E bora que vamos, nossa, que isso, e vamos que vamos, né? Deixa eu ver aqui, molecada. Vamos lá, escalar a seleção. Diego Alves, Marquinhos e Thiago Silva. Alexandro não, vou colocar o Marcelo, né? Cadê o Marcelo, Marcelo? Olha, o Alexandro tá com um overall a mais que o Marcelo. Calma, que eu vou dar chance pra todo mundo. Fabinho tá no banco, eu deixo o Daniel Alves. Danilo Barbosa, cadê o Fernandinho? Eu trouxe o Fernandinho hoje. Hoje eu trouxe o Fernandinho pra colocar ali, né, mano? O Fernandinho tá com um overall menor que o... Ah, não, o mesmo overall ali, só que eles fazem uma função um pouquinho diferente. É, Casemiro, vou deixar o Casemiro no banco. Vou colocar 3,5 ali agora. Vamos colocar aqui, quer ver, Felipe Coutinho. Vamos colocar o Felipe Coutinho, o overall dele fica como? Ah, fica a mesma coisa, mano. Vamos colocar ele aqui. Felipe Coutinho vai jogar na esquerda. É, Renata Augusto pelo meio. E do outro lado, o William. Mano, eu tô pensando em colocar aqui desse lado, o Douglas Costa ou Rafinha, cara. Deixa eu ver, tem o Gabriel Jesus ali também. Eu vou colocar... Não, eu deixo o William, Renata Augusto, Felipe Coutinho, Neymar ali, né? E Gabriel Jesus aqui. Pera aí, deixa eu colocar aqui, pera aí. Neymar aqui. E Gabriel Jesus aqui. Beleza, vamos assim pro jogo então. É, esse é o meu time que eu coloquei pra testar. Vamos ver, mano. Se for bem, beleza. Se não for, a gente já muda pro próximo jogo. Vamos lá, deixa o seu like. Lembrando que são dois vídeos de Master League por dia. Um ao meio dia e meia e o outro às oito e meia da noite. Então você pode entrar nesses dois horários aí no canal. Que todo santo dia são duas... De domingo a domingo, de segunda a segunda, são dois jogos de Master League por dia. Beleza? Um às meio dia e meia. Tô repetindo os horários pra vocês. Meio dia e meia e às oito e meia da noite sai Master League aqui no canal, tá? Se não sair é porque aconteceu algum imprevisto. A internet caiu ou perdi algum... Sei lá, alguma coisa aconteceu. Mas no momento, esses são os horários que eu quero pra vídeo. Bora, mano. Eu ainda não lembro se eu venci já que é a seleção brasileira. Não tô lembrado. Mas tá difícil. Tá difícil a situação. Pela primeira vez eu vou colocar o William como titular pra jogar. Pela primeira vez eu vou colocar o Thiago Silva. Thiago Silva ali, ó. Beleza. Felipe Coutinho é a primeira vez também que eu vou jogar com ele aqui. Vambora, molecada. Vambora. Tem que conhecer a seleção. Vamos lá, vamos lá. Um contra-ataque. Um contra-ataque. Não deu. Neymar tomou. A bola sobrou. Vamos ver. Cruzou pra trás. Olha o William. Não, velho. Contra a Espanha vai ser difícil ter oportunidade. Então não pode perder. Olha, a Espanha chegou. Cruzamento. Tira. Ah, velho. Ah, Diego Alves. Pelo amor de Deus, cara. Colô da Espanha. Soltou no pé do maluco ali, mano. Ah. Aí queima o time, hein. Aí estraga todo o planejamento pro jogo, velho. Caramba. Ó, Diego Alves. Olha o louco, Diego Alves. Segura, mano. Bola bateu no Fernandino ali. É, mas beleza. Tira. Mete o pé. Não, ele não meteu o pé. E aí 1x0 pra Espanha aos 21 no primeiro tempo. Vai ser difícil aqui. A gente tá jogando melhor. Ormai toma um golzinho aí e desorganiza tudo, né? Olha a seleção da Espanha. 2x0. Virou passeio, amigo. Virou passeio pelo aquele lado esquerdo ali, do lado do Marcelo. Tá, ó. A Espanha tá chegando com facilidade. Brusou, tapinha, sem marcação nenhuma. E tá aí, cara. 2x0 Espanha com 28 minutos. Molecada, achou que eu ia ser tipo um Tite pra seleção. Eu tô sendo tipo um Dunga, né? Tá mais pra Dunga do que pra Tite. Não consigo fazer a seleção jogar direito aqui até agora. Vambora ver o que a gente consegue fazer. Trabalho vai ser difícil, hein. Tudo que eu tô vendo aqui vai ser difícil colocar os homens pra jogar, mano. Mas vai jogar no Gurinte com o Romero do que na seleção com o Leymar e Felipe Coutinho. Que vergonha, Nandão. Vamos lá, vamos lá, molecada. Vamos lá que tá a tempo ainda. Vem o Coutinho. Já tá cansado o Coutinho. Cortou bonito o Willian. Ah, que toque besta do caramba. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Tocou. Isso. Boa bola. Vem o time chegando pela primeira vez. Calma, Coutinho. Ah, Coutinho tá cansado demais, velho. Nem começou o jogo, já tá cansado. Marcelo. Pera. Neymar. Passou pelo primeiro. Aí, não deu em nada. É, molecada. Acabou o primeiro tempo. 2x0 pra Espanha. Vamos dando um vexame até aqui. Infelizmente, vamos perdendo, cara. Não tem muito o que fazer, né? Tipo, fazer o quê? Não tô dando certo. Não tô dando certo. Vamos lá, ver o que a gente faz aqui. Eu trouxe o Gustavo Scarpa, mas ele tá mal fisicamente. Agora que eu ia precisar dele. Douglas Costa. Arrometeu o Douglas Costa. Então, vamos mudar. Vamos fazer um esquema diferente aqui. Eu vou tirar o Gabriel Jesus. Vou colocar o Neymar lá como centroavante. Vamos ver como é que ele se comporta. Deixa o Douglas Costa mais ali. Deixa eu ver o que mais aqui, cara. O que dá pra fazer? Roberto Firmino. Eu vou mudar a formação do time. Pera aí. Vamos alterar a formação. Vamos colocar com esses caras abertos assim? Não. Vamos colocar aqui, ó. Pera aí. Vamos colocar aqui. Beleza. É esse tipo de formação que eu quero. 4-3-3, né? Mais ofensivo. Vamos pra cima. Já estamos perdendo mesmo. Coloca aqui com o meio de ligação. Traga um pouquinho mais pra trás. Esses dois aqui. Deixa o Renato Augusto. O meio de ligação ali calma um pouquinho, mas vai fazer uma função um pouquinho melhor ali que eu quero que ele faça. E deixa o Coutinho aqui. No lugar do William. Neymar na esquerda. Douglas Costa aqui. William aqui. Mas aí eu perdi o... Tá, então eu vou colocar como um segundo atacante também. Um falso 9. Como um segundo atacante, o William, o overall dele cresce pra caramba. Vamos embora sim. Vamos ver o que dá aqui nessa bagaça, né mano? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Que é coisa do troco de lugar também. O William com o Neymar e tal. Vamos fazer uma combinação bacana aqui. Todo mundo sabe jogar. Não é time ruim, né? Todo mundo é que sabe jogar. Independente da função. Então vamos embora. Boa. Douglas Costa chegou e cruzou o William. Não, velho. Não acredito, mano. Olha o gol que eu perdi. Cara a cara com o goleiro. O time deu uma melhorada com o Douglas Costa e três atacantes. Mas aí perdendo um gol desse aí, lascou foi tudo. Aí já era, né? Aí a vaca foi pro Brejo, mano. Aí se faz esse gol, nós íamos pra cima. Mas agora, lascou, mano. Não tem mais jeito não, molecada. É, molecada. Acabou o jogo. 2x0 pra Espanha. Passamos vergonha, viu? Passei vergonha hoje contra a Espanha. Lascou, moleque. Lascou foi tudo. Vamos embora pro próximo jogo aí. Contra a Inglaterra. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Não sei. Porque a Espanha jogou muito, hein? Espanha primeiro tempo detonou, velho. Você tá maluco. Segundo tempo a gente conseguiu fazer um bom segundo tempo. Mas o problema é que perdemos um gol feito. Igual aquele que vocês viram do William lá. Teve um Douglas Costa também. Acabou chutando na trave. Lascou, velho. Lascou, viu? Vamos embora contra a Inglaterra. É, que é isso aqui? Time. O que tá acontecendo? Negociação. Ah, tá. Aqui é os caras da observação lá. Vamos embora, molecada. Joga contra a Inglaterra. Agora vê o que dá, né? Vamos arrumar o time aqui nessa bagaça. Esse 4-1, 4-1 aqui. Eu não sei. Não é a formação que eu quero. Autorar a formação no 4-5-1. Vamos ver como é que eu quero fazer aqui. Eu vou no 4. Aqui. Vamos assim, mano. Vamos assim que é mais lucro. Pera aí. Opa. Esqueci de mexer aqui. Pera aí. É, deixa eu ver quem que vai ser os meus jogadores. Meus jogadores. Marquinhos tá mal fisicamente. Então entra... Tem o Jeromel ali. Tem o Miranda. Vou colocar o Miranda. Vou cobrar o maior ali. Daniel Alves, Alexandro não... Eu vou colocar o Alexandro. Deixar o Alexandro no lugar do Marcelo. Porque o Alexandro, ele faz um pouquinho melhor a marcação. Danilo ali faz um pouquinho melhor a marcação do Fernandinho. Então deixa o Danilo hoje. É, vem um pouquinho pra trás aqui. Pra cá também. Nem Casemiro não. Que Casemiro, mano. Vai entrar aqui o Renato Augusto na esquerda. Na direita a gente coloca o William. Beleza. Aí aqui na ponta direita a gente coloca ele, Douglas Costa. Como ponta direita. Ele pra ele trazer pra esquerda, né. E bater. Neymar aqui não. Deixa o Neymar no centro. E coloca o Felipe Coutinho. E aí o Gabriel Jesus. Eu não sei se eu jogo com o Gabriel Jesus ali, mano. E saco o William. Tô em dúvida em o que que eu faço, hein. É, acho que eu vou meter aqui então. Felipe Coutinho. Renato Augusto. Eu deixo o William fora. E coloca o Gabriel Jesus pra ter o homem de área, né. Ter o centro avante ali pra gente não perder. Neymar aqui mesmo de ponta esquerda. Douglas Costa de ponta direita. Gabriel Jesus. Coutinho. É, vamos acima, né, cara. Vamos ver o que que dá aí. Dá nada não. É só amistoso mesmo. Então vambora. Beleza, então. Bora. Tá valendo o jogo aí. Algumas mudanças, né. Pra gente ter um pouquinho mais de marcação. Sem perder ali o futebol ofensivo. Um três atacante. Mas um pouquinho mais de marcação. Vambora. Vem o Douglas Costa. Aqui, ó. Essa é a jogada. Aí, Douglas Costa. Eu vou mostrar a jogada que você tem que fazer. O maluco perdeu a bola. Nossa, mano. Esse Sterling é monstro, velho. Olha aí. Boa. Boa. Afasta. Isso. Vamos, Daniel Alves. Outro ataque. Douglas Costa. Um bom tapa. Um tapa. Que tapa, mano. Do Coutinho. De calcanhar. Vamos ver o Brasil. Alexandre chegou do outro lado. Douglas Costa vinha chegando. Pera. Sobrou o Renato Augusto. Passou o Daniel Alves. Levantamento lá no Coutinho. Não era no Coutinho. Coutinho é baixinho, né, mano? Boa jogada. Chegou o Douglas Costa. Bom corte do Douglas Costa. É isso que eu quero que ele faça. Trouxe pro meio. Rolou. Olha o Neymar. Não foi o Neymar. Foi o Gabriel Jesus ali, mano. Parecia. Eu vi o zero. Eu achei que era o zero do 10, mas era o zero do 20. Então, quase o Gabriel Jesus está na primeira oportunidade. Boa. Vamos ver o menino Ney. Olha o menino Ney. Pedalou. Trouxe a jogada. Coutinho. Olha. Ah, o Gabriel Jesus saiu dali. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Jogada. Sai do Neymar. Passou, passou. Bateu. Colocado. Que golaço. Gol. Pro Brasil. Zil, zil, zil. Golaço, mano. Ô, louco. Golaço do Neymar, rapaz. Nunca mais, hein. Sai de brando, ó. A hora que a bola cai nele, mano. A vontade é de sair de brando. Não tem jeito, ó. Avançou. Passou o primeiro. E aí veio o segundo. Pé da trave. Que golaço. Que golaço do menino Ney. Tá lá. 1x0 Brasil. Agora sim, mano. Agora gostei. Com três atacantes é o esquema, hein. A seleção tem que ser com três atacantes. Não tem jeito, cara. Dois pontos abertos. Douglas Costa na direita. Neymar na esquerda, né. Pra cada um trazer e fazer essa jogada. Essa mesma jogada que o Neymar fez agora. Eu quero ver o Douglas Costa fazendo do lado direito. Então, espero que consiga fazer ainda nesse jogo. Quem sabe aumentar esse placar aí. Vambora. É. Acabou. Acabou o primeiro tempo. 1x0. Individualidade do Neymar. Neymar resolveu por enquanto. A gente tá jogando muito pelo lado esquerdo. Eu quero jogar um pouquinho pelo lado direito também. Pra ver a potencialidade do Douglas Costa. Quase não pegou na bola o Douglas Costa. Eu quero que a bola vá um pouquinho mais nele. Pra gente ver se... Opa! Saída errada da Inglaterra. Vamos ver. Olha o toque do menino Ney. Pro Gabriel não deu, velho. Não deu. Eu quero ver o Douglas Costa jogando um pouquinho mais, moleque. Pera. Alexandro. Passou. Ah. Tava impedido. Coutinho com o Neymar. Chegou o Neymar. Linha de fundo. Tocou pra trás. Olha o Jesus pra fora. Que isso? O Neymar foi puxado desde a entrada da área, velho. Caramba. Os faltaram rasgar a camisa dele. Vamos ver. Sentiu o jogador pesado. Como estivesse puxando. Olha lá. Foi puxado. Puxando, puxando, puxando. E aí ele tocou pra trás. Olha o Gabriel Jesus. Ah, velho. A jogada foi muito boa, mano. Foi muito boa. Tá faltando o lado direito. Olha o que eu tô falando ali. Eu quero ver o lado direito funcionar. Mas não tá funcionando, não. Olha o Renato Augusto. Foi levando, levando. Perna esquerda. Bateu. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço do Renato Augusto. Foi levando. Fui levando. Avançando. Foi abrindo, abrindo. Ninguém veio. Falei, vou mandar daqui. Levantei a porrada com a perna esquerda. Acho que ela ia pra fora também. Depois de olhar assim. Não sei se ela ia pra fora. Mas o goleiro foi lá e tirou. Vamos ver esse levantamento. Vamos bater um pouquinho forte com o Coutinho. Levantou. Ah, vai sobrar. Alexandro. Trouxe pra boa. Bateu. Pra fora. Olha o Douglas Costa. Gosta que bola pro Gabriel Jesus. Eu tentei, velho. Eu tentei consagrar o menino, mas não deu certo. Eu vi que eu errei. A hora que eu bati, eu falei, nossa, bati por cobertura. Não vai ser. Mas eu vi que o goleiro tava fora do gol. Tentei cobrir ele, mas não deu muito certo. Tá funcionando lá direito um pouquinho agora. Tentando trabalhar sempre por lá. Olha lá. Toca. Toca. Isso. Vamos ver. Douglas Costa chegou. Cruzou pra trás. Olha o Ney. Não, velho. Voltou. Vai voltar. Calma, Renato Augusto. Bate daí, Renato Augusto. Eita bichiga. O time tá bem, molecada. O time tá bem. Alexandro. Menino Ney. Passou o Alexandro pedindo. Pera. Com calma. Com calma. Tentar buscar mais um. Olha a jogada funcionando. Ai, não era pro... Não era ali, mano. Era pro Gabriel Jesus. Pera aí. Vamos. Renato Augusto. Nossa, agora eu fiz cagada. Tá jogando o Maicon e o Thiago Silva. Thiago Silva. Essa bola. Pera. Segura. Segura, Gabriel Jesus. Segura que vai passar. Não passou. Esperei pra ver se o Renato Augusto passava. Ele não passou. E agora vem os malucos. Eles tentam pelas pontas. Toda hora. Vai passar lá. Eita, bichinha. Lascou. Vamos pegar o Renato Augusto. Vamos pegar o Renato Augusto. Ah, não precisou. Voltou. Daniel Alves pegou. Vai acabar o primeiro... O jogo já. Pera. Segura. Gabriel Jesus fez uma jogada bonita, né? E aí o juiz vai lá e termina o jogo. Bom, conseguimos vencer até aqui. Enfim, mano. Vencemos um com a seleção. Golato do Neymar. Perdemos bastante gol feito. Era pra ter sido uns três hoje. Se não tivesse perdido... O Douglas Costa não tivesse perdido um. Quem mais perdeu? Eu não lembro mais. Mas a gente perdeu o gol com o Douglas Costa ali também. Neymar. O Gabriel Jesus, né? Perdeu um. E é isso, cara. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Próximo jogo. Voltamos com o Corinthians. Vamos jogar contra a Ponte Preta. E bora. E é isso aí, velho. Deixa o like. Deixa o comentário. Muito obrigado por continuar me assistindo aí. É nóis. Eu vou mandar salve no próximo episódio aí. Valeu? Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.